A gente tem mostrado aqui no Jornal do Almoço o escândalo da fraude do leite. Aquele esquema em que o produto antes de chegar aos mercados é adulterado com a adição de substâncias como ureia e soda cáustica que podem ser prejudiciais à saúde. Mesmo depois das prisões e das revelações sobre o caso, ainda tem gente que está sendo surpreendida pelas caixas adulteradas. Na manhã de hoje chegou a informação de que mais de 500 litros de leite tiveram que ser jogados fora no asilo Padre Cacique em Porto Alegre. Quase todo o estoque de leite do local teve que ser descartado porque os idosos atendidos no local começaram a passar mal. O leite que eles tomavam eram de marcas suspeitas de envolvimento na fraude. A repórter Roberta Saliné foi até o asilo esta manhã e viu de perto essa preocupante situação. Há 116 anos, o asilo Padre Cacique abriga idosos carentes que não tem como pagar uma clínica particular. Foram vítimas de abandono das famílias ou simplesmente um dia ficaram sozinhos no mundo. Como a dona Ieda, que aos 88 anos ainda faz questão de organizar a própria roupa. Quanto tempo que a senhora está aqui? Oito anos. Como é que a senhora se sente aqui? Muito bem, muito bem. Bem acolhida? Bem acolhida, aqui tem tudo que é bom. Eles são todos assim muito carinhosos. A dona Irma não fala, mas olha só, pede carinho. A gente faz. Na enfermaria, cada um recebe o seu lanche. O preferido, café com leite. E se faltar o leite, como é que fica? Mas não falta nunca. Não falta? Não. A dona Eni diz que tem certeza que o leite não vai faltar. E esse sentimento é compartilhado por todos os companheiros aqui. Afinal, que graça teria a vida sem um bom café? A senhora adora um café com leite? Ah, que coisa bem boa, né? É difícil. Que coisa melhor que um cafezinho, né? Principalmente no inverno, né? Verão, nem tanto, mas no inverno, um cafezinho com leite, bem quentinho, desce assim. Nessa idade, eles precisam de cálcio em função de prevenção de osteoporose. Acontecem muitas quedas nessa idade. Então, a gente precisa deixar o osso deles bem forte. O que os vovôs e as vovós aqui do Asilo Padre Cassique nem desconfiam é que o estoque de leite nos últimos dias, olha, está assim, bem reduzido. Isso porque alguns dos lotes que tinham sido doados estavam com suspeitas de contaminação. Nós ficamos com medo de dar aos nossos idosos o leite dos lotes que estavam sendo suspeitos. As caixas suspeitas de contaminação foram retiradas do estoque. Alguns idosos que tomaram o leite chegaram a passar mal. Dava uma ardência no estômago e de areia. Aí ficou um pouquinho preocupado. Fiquei preocupado não só comigo, com todos os moradores daqui. Eu fico muito triste porque o leite é um alimento essencial e aí a gente vê esse monte de barbaridade que eles colocam no leite. A esperança agora é que a comunidade ajude a repor o que foi perdido. Afinal, os vovôs e as vovós tomam 100 litros de leite por dia e com gosto. Este leite é maravilhoso. Quentinho. Quentinho. Ele puro ou com café, de qualquer maneira ele é gostoso. Tá aí, fica o apelo também, né? Quem puder fazer uma doação aos velhinhos do Padre Cassique, é só levar então o produto ali ao asilo que fica em frente ao estádio Beira Rio. E aí, fica o apelo também.